Ombro FB Quem é? Quê? Tá, 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 tô indo em clube Música Mano, não acredito que você voltou, véi. Tudo bom? Nossa, que saudade, mano. Entra aí, entra aí. Nossa, que mais. Como é que você tá, cara? Agora tá tudo bem, né? Meu Deus, não acredito que você voltou, véi. O pessoal vai adorar te ver, mano, de verdade. E aí, chegou bem? Veio de boa? Graças a Deus. Mas e aí, mano, como é que eu vou? Como que tá aqui as coisas? Véi, tá demais, né, véi. Muita... Ah, tem muita novidade. Não, tá tudo bem. Alguns B.O., mas a gente tá sempre resolvendo, né, véi. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Entra aí, mano. Coloca só mais em algum canto aí que eu já vou chamar o pessoal pra vim te ver. Tá. Pedro? Pedro? Pedro, 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 Pedro. Mano, acorda e vamos lá pra baixo porque a gente tá muito especial pra gente. Mano, só levanta, só levanta. Vem que tem uma pessoa lá embaixo que vocês vão adorar, velho, véi. Desista. Vou chamar a perdi, velho. Rapidão, não, rapidão. Regê? Regê? Eu... Eu conheço. Como é que você conhece? Mano, vamos falar uma coisa lá embaixo pra vocês. Eu tenho que vir agora. É! Vem, 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 vem. Não, não sai lá. Pamela? Oi! Tudo bem? Que saudade, amigo. Tudo bem? E você? Também. E aí? Chegou agora? Chegou. Acabei de chegar. Ela foi chegar. Ah, o Inter foi, foi. É? Era ela? Calma, mano. Volta aí. Você decidiu voltar? Eu vou explicar pra vocês. Cadê? 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 Não, só tô com muita saudade de vocês. Como que tá aqui? Vocês estão bem? Sim, sim, a gente tá bem. É... a gente... Amiga! Como assim? Quem você tá fazendo? Você já voltou? Aham. Mãe, como assim já voltou? Lógico que eu tô feliz, mas eu não consegui nada, mãe. Você avisou alguém? Não, eu tava com muita certeza de vocês. É, então. Vai encontrar gente de matar. Eu tô com... Eu tô... não sei o que eu falo. A gente ligou pra sua mãe, a gente... Ai, que a gente... É, é. A gente tava com um monte com você. É... A gente já conseguiu contato. Depois a gente viu pra sua mãe. Mãe, você é com um ferido na verdade. Porque o que aconteceu foi que uma garota que é da sua cidade... Ela... a Becca. Ela falou de você. Daí foi por isso que a gente conseguiu o que tinha acontecido. Então vocês já sabem? Aham... Sim. É, então. Eu não sei o que ela falou pra vocês. Ah, vamos sentar. Vamos sentar. Senta aqui. Claro, claro. Não, mas... É... Então... Aconteceu... Os fatos, não sei se ela falou pra vocês realmente... As fotos. Sim. E... Enfim. Foi vacilo meu, mas eu fiquei muito mal. Muito mal. Fiquei em depressão. Aí eu fui, né, conversar com meus pais. Meus pais tentaram me ajudar. A gente processou, né? A gente tá processando o cara com isso. Porque é crime, né? Esse tipo de coisa. E aí meus pais viram que tipo... Eu fiquei uns 15 dias, sabe? No meu quarto, trancada, direto. Em depressão. E aí meus pais resolveram me colocar no psicólogo. E aí a gente conversou, tal. E ele falou assim que a melhor coisa que eu tinha pra fazer, tipo... Foram várias sessões. Cada sessão ia melhorando. E... Aí ele falou, a melhor coisa que você tem pra fazer é estar com... Com pessoas que você gosta. É voltar à sua rotina. E rever seus amigos. Porque se você ficar assim, só no quarto, só vai piorar. E isso é muito grave, né? Porque depressão, às vezes... É tipo, o povo morando não pode gerar suicídio. Essas coisas e... Foi isso aí. Interessante. E aí eu tô de volta, gente. Tá tudo bem agora. Tá ótimo. Mas por que quando você não aconteceu, você não falou pra gente, tal? Porque eu rendo vergonha, né? E... Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha acontecido. Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. A gente sempre vê. Tipo, mas a gente não é isso que vai acontecer com a gente. Veja, simplesmente sumiu. Como assim? Você não pode fazer isso. É, então... Nossa, lembra que a última coisa, né? Que a gente... Que você... Foi você. Que ela tinha ido pro shopping. Você tinha ido pro shopping e depois... Depois a gente botou um bilhete aqui, lembra? Foi assim. Quando aconteceu... Quando vazou as fotos, eu tava aqui na casa. E aí eu não soube o que fazer. Eu fiquei desesperada. E na verdade eu saí pra conversar com uma tia minha. Aí eu falei pra mim que eu tava no shopping, mas eu não sabia o que fazer. E aí a minha tia falou, não vai pra casa dos seus pais. Ele tem que fazer alguma coisa. Eu fiquei desesperada. Aí você pegou tudo e... Eu não sabia... Eu não tinha coragem de olhar na cara de vocês, né gente? Ok. A minha tia que nem sabendo de nada. A gente tá desesperada. A gente achou que você tava brava com a gente. É. Porque a gente tinha feito alguma coisa pra você. Eu tava morrendo de... Sei lá. Eu não sabia o que vocês iam pensar de mim também, né? Não, mas... Não, foi isso, cara. Isso acontece que pode acontecer qualquer um aqui. Sim. Sério, mas foi isso. Vocês deviam ter chamado alguém pra conversar, sabe? Tipo... Eu pensei nisso, mas eu também fiquei... Sabe? Os dias... Foi os piores dias da minha vida esses dias que eu passei aqui. Mas enfim... O bom é que agora você tá melhor... É, vamos esquecer isso aconteceu... Se tá tudo bem... É, deixa eu falar. Você tá louco ferrada na escola porque tá com muita batalha. Muita, muita. Meu, muito batalha. Muita batalha. E aí como que anda aqui? O que tem acontecido de novo? É... Nada. Nada. Tá, eu não tô mais com a Adriana. E aí resolveu... Mas a gente tava aqui como dor. Vocês terminaram? É. Tava, amiga. Eu te consolei no quarto, nossa amiga. Ah, é. Ah, é, Ju. Nem tempo já, amiga, não. Já fiz. Mas ele... Mas ele... Você fez isso por quê? 15 dias. Por quê? Porque eu venci no Pedro. Foram lá no quarto. Conversagem. Adriana. Não sei. Eu? Mãe que pior. Não, a Adriana tá ficando louco. Tá louco feio aqui. Eu não tenho pra gente. Fizendo uma festa aqui, ele me aparece. Uma festa? Juro pra você. De bruxo. Faz fantasia, ele vem de bruxo. Ah, vem tudo a ver com ele, né? Não, não foi. Tá tão louco, velho. Mas e aí, vocês fizeram mais festas? Nossa, a gente fez várias festas. Pijama, festa fantasia. Não acredito. Teve uma outra festa que a gente fez, tipo, que não foi de tema, mas... Ai, eu perdi todas essas festas. Não, gente. Não, mas a gente podia fazer uma festa de boas-vindas. É uma festa nova. Nossa, eu animo muito, velho. Não, eu animo. Vai ser na piscina. Vai ser na piscina. A gente nunca fez. Vai ser na piscina. Nossa! Que top! Sério, sério, sério. Bora, bora, bora. Que show, né? A gente vai falar lá com o pessoal. A gente chama Giza Macholas. Dá pra ficar o dia todo aqui, né? A gente só faz festa de noite, os meninos tem que ir embora logo. Vamos fazer de tarde. É, depois fazer de tarde mesmo. E aí fica bem real, mano. Demorou, né? Aí, mas sempre no off, né? Porque se... Não, óbvio. Nenhuma festa nova nunca deu pra roda. É, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o cara tá mais chato ainda. Sério? Tá pegando mais pesado. A gente tá mais chato ainda. A gente acha até que a suspensão dela foi por causa do que ele reclamou na escola. Alguma coisa assim. Entendeu? Mas e aí, então? A gente parou. A gente parou. Acho que é até o tempo da tarde. Até a gente tem reclamar. É, né? Pô, amanhã o que? Feriado, então... Melhor, né? A gente tem reclamar. A gente tem reclamar. A gente tem reclamar. A gente tem reclamar. Eu adoro. Tá, então... Se organiza. Vou deixar. Vou ligar pros moleque. Tá, vai ser o que? Vai ser churrasco, pizza... Pizza que eu não vou beber, né? Ah, peraí, ó. Resolva a comida vocês e eu vou organizar as coisas com os moleque. Pode ser? Fechou. Não sei o que a gente pode fazer. Eu acho que churrasco na piscina é mais legal, né? Será? É de tarde. Pizza. Meu telefone tá tocando. Já volto, gente. Tá. Pode ser picanha? Não sei. Calma. Não sei carne. Vou ligar pro meu contato de picanha. Alô. Oi, tudo bem? Oi. Quem é? Quem é? Já esqueceu da minha voz? Adriano. É claro, pô. Tô sabendo que você voltou, né? Como que você sabe? Sei de tudo que passar aqui. Tá. É. Voltei. Né? E como é que você tá? Ah, agora eu tô bem. E você? Tô bem também. Mas... Agora que você voltou, então tá de volta ativa, né? Depende. Como assim? Ué, você esqueceu que você tinha prometido? Você me deve um favor. Ai, Adriano. Não sei. Ué, por que que não sabe? Você me deve uma. Você tem que cumprir e combinar, né? Tá bom. É? Quando que a gente vai se encontrar? Não sei. Pode ser amanhã? Amanhã tá. Combinado. Beleza, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.